B-Boy Danzinho B-Boy Danzinho Vem cá B-Boy Não, vem cá Chega aí Você que customizou, que pintou? Sim, sim Isso aqui faz parte do elemento da cultura hip hop Que é o grafite Entendeu? E B-Boy é garoto que dança na batida É o segundo elemento da cultura hip hop O hip hop tem os quatro elementos Que é B-Boy O estilo de dança é locker, pop Os quatro elementos da cultura hip hop DJ, rap, grafite e B-Boy B-Boy, B-Boy Só te pedir pra você fazer uma demonstração assim Tá pra sair? Só ligar o som Sério? Você vai dançar pra nós agora aqui? Ah não, eu quero Eu vou ajudar, hein Porque eu faço parte também da cultura Faço parte da história do Ribeirão Preto Da interior lá de Ribeirão Preto Do hip hop Tá Você vai usar ela ou não? Não? Então deixa comigo Que eu vou vender lá na... Não, não posso vender Ele vai usar Ele vai usar Então tá bom Então fica aí no centro Eu vou com o Chapolin pra cá O DJ vai preparar a música Vamos lá então DJ B-Boy D-Boy D-Boy Vamos lá Aplausos Aplausos pro Chapolin, gente Da hora Mas só Eu gostaria que chameis É só manter uma demonstração, né? Na bolinha do chão B-Boy Então, não faça isso em casa, não faça, porque é muito tempo de dedicação, o espaço é pequeno, só que quando você dança, você também tem que estudar o espaço. O tempo que eu estava aí, sentado, eu estava estudando o espaço para não se machucar, entendeu? E a cultura hip hop, ela tem um respeito muito grande pelos artistas. Eu nunca participei de um programa igual esse, entendeu? E quando eu apareci na televisão, como o Detroit Break, foi no programa do Gugu, em 95, foi gincana de rua, entendeu? Eu lembro. Fiz vários programas de televisão, recebi dois convites para representar o Power Move no Brasil. O Power Move é um movimento de força e o ano que vem, Deus quer, eu vou estar na França com alguns meninos que estão representando na Olimpíadas e levando a nossa cultura de rua, que é o Break, o Hip Hop. O Break, o Break, o Brasil, é nóis. Aplausos para o B-Boy, isso aí. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado mesmo. Isso é um show, hein? Obrigado mesmo, Irã. Bem que o Chapolin está no show. Chapolin é o B-Boy Sassel. Nós temos um trabalho dentro das periferias, levando a importância da educação, da cultura para jovens e crianças dentro da periferia. Obrigado, viu? Quem quiser entrar em contato com nós, no Facebook, Danzinho Nascimento. No Instagram, B-Boy Danzinho. Tem zap? O zap 952-171298. 952-1798. 952-1798. É nóis. Tchau. Valeu, obrigado, Sassel. Valeu. Continua aqui com a gente. Lembrando também que o nosso projeto está dando super certo. Também tem organização ASF, projeto ASF. Está em várias cidades no interior. Por esse motivo, eu acabei voltando para lá, igual o Danzinho falou, para fazer trabalhos nas periferias, tirar os jovens da rua, dar um incentivo na cultura hip-hop. Obrigado, Chapolin. É isso aí. Você dá um microfone para uma criança. Esse é o hip-hop que eu acredito. Aplausos. E obrigado, querido. Obrigado, viu? Sucesso! Aplausos. 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 Obrigado.